Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 27 de dezembro, estamos na oitava do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo e celebramos hoje a festa de São João Evangelista. Vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saiu então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado por primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da Salvação Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje nós temos a graça de celebrar São João Evangelista, o autor do Evangelho que acabamos de ler, também de Três Cartas e do livro Apocalipse, todos do Novo Testamento. São João é um dos discípulos que nós temos uma realidade bem pessoal que é apresentada pelo Evangelho. É um discípulo que emana a intimidade, a prontidão. Basta nós nos lembrarmos que é ele que é a figura que está ali aos pés da cruz e que a tradição sempre colocou como a figura fiel da igreja. Também São João, principalmente nos seus escritos, manifesta a presença de Cristo de uma maneira profunda. Desde o início do Evangelho, Evangelho esse que eu e você escutamos no dia do Natal de Nosso Senhor, ele começa desde já falando da intimidade da trindade. Por isso que o símbolo do seu Evangelho é a águia, porque uma das coisas que a águia tem de virtuoso e perfeito é a sua visão. A visão da águia vai o mais profundo e distante. Assim nós percebemos que o Evangelho de São João, ele começa lá na trindade, até manifestar a presença de Cristo por sinais, pelos seus atos, em meio aos homens. E por fim, São João apresenta a glória de Deus, que como outrora se manifestava em meio ao povo no templo, agora a glória do Senhor se manifesta na cruz. O crucificado é a manifestação perfeita da glória do Pai. Hoje nós celebramos esse grande apóstolo e evangelista, e que quer muito nos ensinar a viver o mistério do Natal, o mistério do nascimento, da graça que nos foi dada através do mistério da encarnação. Quando olhamos esse Evangelho, que é o Evangelho ali daquele momento da ressurreição, do testemunho de Maria Madalena e da chegada de Pedro e do outro discípulo ao túmulo, nós percebemos aqui uma realidade que podemos refletir, de uma comparação. Dizemos que, acabamos de ouvir no Evangelho, que aquele outro discípulo, que nós poderíamos dizer que poderia ser João, entra, vê um túmulo vazio com alguns panos, vê e acredita. Ele acredita em quê? Numa realidade invisível, não há uma aparição do ressuscitado. Ele vê apenas um túmulo vazio. Da mesma forma, nós podíamos fazer essa relação com o presépio. O que está no presépio? Uma criança frágil, em meio a animais, palha, a pobreza, a simplicidade. O que se vê no presépio? O simples, nada que emanda a grandeza da divindade, mas a pequenice. Qual a relação que eu e você podemos ter hoje do túmulo vazio com o presépio? Que para se enxergar ali, somente com o olhar da fé. Porque, como diz a carta aos hebreus, a fé é o fundamento da esperança. É crer naquilo que não se vê. Querido irmão, amada irmã, a figura de São João hoje, evangelista, quer nos fortalecer no olhar ao invisível. Também, eu e você, podemos estar olhando as simplicidades que estão ao nosso redor, ou também até os sinais de morte, no caso do túmulo. Mas eu e você somos chamados a ver a presença daquele que está no meio de nós. Sim, aquele que nasceu por nós, irá morrer por nós. E como diz São Paulo, aquele que morreu e ressuscitou por nós, não morre mais. Celebrar o Natal é celebrar a vida que vence, na qual a morte não tem mais poder. É a presença viva daquele que nasceu em Belém e que ressuscitou para a nossa salvação. Que o Senhor nos dê a graça de sermos renovados na fé, através do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E que sempre mais possamos ter um olhar espiritual. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho.